E aí, meu povo! Então, galera, é... Bom dia, né? A gente tá aqui pra... Tá gravando mais um vídeo pra vocês. A gente tá em parceria com os dois canais. Que no canal dele vai deixar o link do meu e no meu canal vai deixar o link do dele pra vocês que estão assistindo e se inscrevendo. Então, a gente vai trazer a tag EuNunca. Aí, se vocês gostaram, já deixa seu like, se inscreva nos nossos canais aqui embaixo e é isso. E bora! E comenta o tipo de vídeo que você quer que apareça aqui no canal, por exemplo. Faz o Outro EuNunca, por exemplo. Comenta aí o que mais só é. Com perguntas mais pesadas. Não esquece de compartilhar também. Vamos ver. Primeira pergunta. Deixa eu procurar uma aqui bem da hora, gente. Primeira pergunta. Eu nunca fui expulso da sala de aula. Eu nunca. Eu nunca, porque eu mal faço as coisas na sala de aula, por geral, isso faz ser bagunça ser expulso da sala. Eu nunca, porque eu sempre fui um aluno exemplar. Então, né. Não sei nem pra comentar. Próximo. Eu nunca levei um tapa no rosto. Eu já. Eu já. Muitas vezes. Principalmente, bom, principalmente, última vez da minha mãe. Eu também. Eu também, vários tapos. Então, mas é normal, né, galera? As coisas assim. Igual a pacote. Não vou entrar em detalhes, não. Eu nunca chorei em um transporte público. Deixa eu ver se você me lembra, velho. Eu nunca. Não, eu acho que eu nunca também. Porque eu nunca chorei. Sempre. Se eu fui, eu sempre fui de boa, tranquilo. Nunca tive problema, não. Também não. Ainda mais chorar. Bora pro próximo. Então, a gente vai fazer algumas perguntas aqui. A gente vê que tá bom, a gente finaliza isso. É, bora. É, eu nunca dormi na rua. Hum, deixa eu ver se eu lembro. Mas pode ser em qualquer ocasião, por exemplo? Pode, ó. Se você já dormiu na rua em algum momento da sua vida. Mas tem que ser a noite inteira? Ou pode ser, por exemplo, se você deitou e dormiu e pronto? Ah, acho que deitou e dormiu. Tá bom. Então, eu já. Eu nunca. Na rua, se não. Eu já. Deitei na rua. Deitei e dormiu. Eu nunca. Eu nunca caí na rua porque estava olhando no celular. Eu nunca. Com essa mão. Eu já. Já caiu? Eu nunca caí. Eu dei trombada no poste, mas não caí no chão. Eu nunca caí, não me trombou. Mas eu já considerei. Eu nunca quebrei algo em minha casa e escondi de alguém. Eu já. E muito. E às vezes ocupa as pessoas ainda. Que falam que não foi eu. Eu não trai trabalho. Foi um prato que eu quebrei, que eu arreio. Eu moitei, brinhei e vi que eu quebrei. Próxima. Eu nunca fingi estar sóbrio na frente dos meus pais. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Eu nem saí de casa, então não tem pra que fazer isso. Então. É... Eu nunca comi uma comida que caiu no chão. Eu já. Provavelmente, né? Acho que praticamente todo mundo já comeu. Ainda mais uma coisa gostosa que você deixa cair no chão. Você cai no chão e sem querer você vai e pega e... Eu como, pelo menos eu. Eu nunca dei beijo triplo. Eu nunca. Eu também nunca. Ai, vamos ver a outra. Próximo. Eu nunca fiquei apaixonado por algum professor. Eu não. Eu também não. Professor eu não. Eu admiro eles, mas não me apaixonar. É, não. Admirar é uma coisa, né? Agora, apaixonar é totalmente outro. Eu nunca fiz xixi em uma piscina do lado dos meus amigos. Ush. Não, eu não. Eu já. Sempre que eu tô com vontade, eu saio pro banheiro. Respeito. Os outros não restam. Eu era criança. Eu fazia isso, mas hoje em dia não. Eu nunca. Mas eu já fiz. Iba. Próxima pergunta. Eu nunca fiquei com gêmeos. Quê? Eu nunca fiquei com gêmeos. Tipo, no caso gêmeos. Eu nunca. Eu nunca também. Tá maluco? Tipo, se eu pegar a menina, depois você pega a irmã. Eu nunca. Não, eu nunca. Eu nunca vomitei e tive que engolir. Eu nunca. Eu nunca. Nunca me ocorreu. Mas, tipo, eu fico imaginando alguma situação ruim, você não pode vomitar. Aí eu fico imaginando. Eu nunca menti para alguém sobre qual era meu nome. Eu nunca. Eu já. Deixa eu ver. Nunca menti sobre o meu nome. Eu também não. Nunca. Eu nunca. Eu não tenho porquê eu mentir, né? É, mas eu acho que não deu porquê eu mentir, né? Eu nunca vi um vizinho pelado. Tá maluco. Tá maluco. Gente, isso é o que eu te pergunto. Eu tô fazendo umas perguntas daqui meio... Mais ou menos, né? Meio pelado, meio leve. Ai. Deixa eu ver. Gente, eu nunca fiquei com alguém do mesmo sexo. Eu nunca. Eu nunca. Rapaz. Gente, eu não tenho nada contra, mas eu não. Eu também não tenho nada contra, mas eu nunca. Tá maluco. Eu nunca enviei nudes para a pessoa errada. Eu nunca. Eu nunca me chato. Bom, gente, agora eu vou escolher mais duas perguntas. Aí depois a gente... Parou, tá? Tá bom. Gente, mas tem umas perguntas muito... Pesadas. Pesadas. Deixa eu voltar aqui no início. Eu acho que algumas perguntas, né? Enquanto ele vai achando pergunta ali, se vocês quiserem... Eu nunca... É, pode falar. Então, enquanto ele vai achando a pergunta... Enquanto vocês quiserem a parte doido desses vídeos, só deixar aí nos comentários que nós estamos fazendo. É, aí a gente traz com perguntas pesadonas. É, então. É... Eu nunca nadei pelado em praia ou cachoeira. Eu nunca. Eu nunca. Eu sempre procuro nadar com carção, senão com camiseta. Eu não. Eu também não. Tem batuco também. Eu nunca roubei dinheiro da carteira dos meus pais. Que pesado. Quem nunca, né? Eu já. Não, roubar não roubei. Eu toguei a preocupação sem pedir. Ah, vai nesse. Bom, gente. Eu falei, mas eu vou fazer mais uma pergunta só. Porque eu gostei. Eu nunca fiquei com o irmão ou a irmã de um amigo. Não, não, não. Eita, pega. Eu nunca. Eu não tô mentindo. Pra que eu vou mentir? Então tá bom, né? Bom, gente. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, já deixa seu like aí. Pra nos ajudar e nos incentivar a estar trazendo mais vídeos. Se caso vocês quiserem parte 2 ou algum outro vídeo que a gente possa estar trazendo pra vocês, deixe aí nos comentários. Que a gente vai estar agendando um dia pra gente poder estar gravando. Pode ser. Tente não rir também. Também é um vídeo legal a fazer. É, bem legal. Algum desafio e tal. E é isso. É isso, galera. Inscreva-se no canal. Compartilhe. E vou ficando por aqui. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Valeu, falou.